Olá amigos, agora aqui na Avenida Francisco Falcone sentido em Ayamelo, Francisco Falcone sentido Vila Alpina. O que é que você tem aqui? Aqui ó, buraco no coração do Jardim Avelino, o heliponto tá logo ali. Imagine isso, é o coração do Jardim Avelino. Mas se você não cair naquele, não fique bravo não. Ainda aqui na frente do cemitério São Pedro, você tem chance de cair nesse aqui ó. Buracão no coração do Jardim Avelino, vai contando. Mas se você olha que estiver indo pro Francisco Falcone e não cair nesse, você quando estiver voltando tem chance de cair nesse. Mas não caiu nesse? Não fica nervoso não, porque você pode cair nesse. É, tá aqui. E o problema é que o cemitério tá aqui do outro lado e o crematório tá ali. Isso é velha e caixão, munícipe de Vila Prudente, não merece isso. Chega da velha política, chega da política da velha aqui na Vila Prudente, não. Muda, mas muda rápido.